Bem-vindos, mais uma vez aqui juntamente com você, com sua família, para trazermos um conteúdo e a resposta de mais uma pergunta dos nossos inscritos. Eu quero deixar para você aqui, em Mateus, eu quero também pedir você que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que nós continuamos aqui trazendo conteúdos para abençoar a sua vida, edificar a sua fé e trazer esclarecimento. Eu quero deixar aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que diz assim, Mas essa casta não se expele a não ser por meio de jejum e oração. Essa casta de demônios não sai a não ser por meio de jejum e oração. Aqui nós temos um texto a qual este homem, fala de um homem, é cerca de um homem que ele tinha um filho endemoniado, era um filho lunático. Esse jovem, ele pulava no fogo, ele pulava na água. E aqui nós vamos ver o relato, ele procurando Jesus, pedindo socorro para que seu filho ficasse livre. E ele tinha anteriormente procurado os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E a Bíblia diz que esse homem foi até Jesus e disse, seus discípulos não puderam expulsar. Socorre-me, o meu filho, ele pula no fogo e ele pula na água. E eu preciso de resposta, eu preciso da sua ajuda. E aí Jesus manda embora aquele demônio, aquele jovem fica liberto. E Jesus mais tarde vai ter uma conversa com seus discípulos. Aí eles daqui a pouco perguntam, mas por que que não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus fala com eles acerca da fé, que era necessário eles terem fé. Quando você vai ver o texto, Jesus vai dizer, aquele que tiver uma fé de um grão, do tamanho de uma mostarda, vai mandar o monte sair daqui e passar para lá, isso vai acontecer. Jesus também acrescenta dizendo para eles, que a caça de demônio só sai com jejum e oração. O que o Senhor disse para você nesse dia? Que existem situações que não basta você só orar. Outras situações não basta você apenas jejuar. Tem que ter uma junção, você precisa de ter fé. A certeza de que você vai fazer, vai proferir a palavra, vai estar em consagração, você vai estar em jejum, melhor dizendo. E oração, e o mal vai bater em retirada da sua casa. Quantas pessoas têm orado, têm jejuado e não têm visto acontecer? O jejum é uma das ferramentas que está disponível para nós a partir da subida de Cristo. Quando Jesus foi ao céu, Ele nos deixou esse comportamento para nós seguirmos. Mas algumas pessoas não têm tido benefício, porque é resultado, porque não têm fé. É necessário você crer. Uma sementinha de mostarda é tão pequena, não é? E aqui quando nós vamos ver uma pergunta aqui, né, de um inscrito, ele vem perguntando, essa pessoa vem perguntando sobre jejum e oração. Como fazer? Aqui eu estou trazendo uma explicação da necessidade de fazer. É necessário estarmos. Principalmente quando há castas de demônio. Ou seja, situações antigas. Problemas antigos. Problemas que estão sendo acumulados ao longo dos anos. É necessário você se posicionar para combater com jejum e oração. Uma vida diante de Deus, alinhada com o Senhor. Mas em fé. E aqui a pergunta é, como fazer um jejum? Ah, eu não consigo, pastora. A gente nunca começa um jejum da noite para o dia. A gente nunca começa, principalmente você que não tem hábito de fazer um jejum. É necessário você preparar o seu organismo. Você é espírito, alma e corpo. É necessário você cuidar destes três que estão em uma junção só. Estão alinhados. Mas para que você comece um jejum espiritual poderoso, é necessário que você prepare. Se você tem uma intenção de começar um jejum daqui a uma semana, uma semana anterior já prepare alimentando de alimentos leves. Corta gordura, corta carboidrato, corta massa. Vai cortando essas coisas pesadas, sanduíche, pizza. Coisas assim que não tem valor nenhum proteico para a sua saúde. Comece a colocar verduras verdes, escuro. Comece a colocar verduras, comece a colocar legumes. Comece a colocar muita água. Três litros de água por dia. Analise a sua saúde. Que você passe por um profissional e olha como está a sua saúde. Se você é uma pessoa que toma medicamento, não entra num jejum pesado. Mas você que é uma pessoa que tem uma saúde saudável, que não se medica constantemente, faça assim. Comece a se preparar para fazer um jejum prolongado. E a causa que você precisa de resposta, você vai obter resposta. É comum que nos jejuns, no começo, para você que não tem o hábito, você sinta dores de cabeça. Você sinta sensações de desmaios. Você sinta desfalecendo e uma irritabilidade tremenda. Mas daqui a pouco o seu corpo vai habituar. Porque o nosso corpo, ele acostuma com tudo. E o Senhor, ele te levantou para dominar. Como ele fez com Adão. Domina o seu estômago. Domina o teu corpo. Domina a tua mente. Diga para ela assim, não, não. A tua mente domina o teu corpo, que eu quero dizer. Diga para o teu corpo, quando ele dizer, estou com fome, vou passar mal. Não, não, não. Você não vai passar mal. Dentro de você tem nutrientes, proteínas, vitamínas, o suficiente para que você consiga manter essas horas de jejum. Faça um jejum de forma que agrade a Deus. Em primeiro lugar, o jejum que agrada o Senhor. É você estender a mão para o seu próximo. Seja uma pessoa amável para o seu próximo. Não adianta você sacrificar e não pensar no seu próximo. Ver a dor do próximo e não lhe importar. Então seja uma pessoa equilibrada. Ame o seu próximo. E quando você entrar na sua causa para guerrear com jejuns e orações diante de Deus. Deus vai ver em você justiça e Ele vai te atender. O que é o jejum, pastora? Como fazer? Está aí um pouquinho desse ensinamento. Nós temos aí a palavra do Senhor falando de jejum mistério. Nós temos o jejum de 21 dias, temos o jejum de Daniel, temos o jejum de Esté, temos o jejum de Paulo. Nós temos o jejum que o Senhor Jesus fez. Mas nós temos jejuns que você pode estipular há sete dias. Isso aí é você e Deus, querido. Mas é necessário você ter cautela e propósito. Um jejum para que se comece tem que ter necessidade de oração para iniciar. Colocar diante de Deus um propósito. E quando está no período de jejum você tem que se abster de celular para ficar com... O celular tem que ser necessário. Não entretenimento no período de jejum. Se possível, afaste. Afaste de redes sociais. Afaste não, pastora, mas eu estou trabalhando. Afaste-se do montinho de conversa. Afaste da rodinha. Fique em espírito de oração. Fique em espírito de meditação na palavra. Para que o Senhor venha te esclarecer, venha te iluminar, venha te fortalecer. Acabou o período de jejum, vá para um lugar. Eu estou no trabalho, vá lá para o banheiro. Fala, Senhor, eu estou aqui te entregando jejum. Mas eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Independente da tua resposta, eu te louvo. Porque eu já tenho o Senhor na minha vida. Então eu quero dizer para você que o jejum é se humilhando. Porque o jejum ele não pode mudar Deus. Deus ele é imutável. Mas o jejum muda você. O jejum me muda. O jejum nos muda. Então coloque diante de Deus. Se preserve, se separe, tenha fé, propósitos, tenha cautela com teu corpo. Não come coisas que vai destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que é uma tarefa difícil. Porque as coisas mais gostosas são as que destroem o templo do Espírito. Sim. Mas é necessário nós procurarmos. Não deu certo hoje. Começa amanhã novamente. Falhou amanhã. Começa novamente. É necessário conscientizarmos. Dessa arma poderosa que é o jejum e oração. E não adianta fazer um jejum sem orar. Porque o jejum sem oração é passar fome. Tem que ter uma vida de comunhão, queridos. Jejum sem oração é passar fome. Então entre para o seu jejum, mas fique em oração. Ah, Senhor, eu estou na rua. Ah, pastora, eu estou na rua. Fica ligado aqui na sua mente. Fica ligado. E outra coisa. Em período de jejum é santidade. Não tem essa de falar mal dos outros. Não tem essa de xingar. Aliás, o servo de Deus tem que viver uma vida assim constantemente. Mas aquelas pessoas que no período de jejum batem em criança, xinga, exalta. Queridos, vocês quebram o jejum. Então, deu errado? Peça perdão, Senhor. Comece novamente. O importante é não parar. O importante é não desistir. Tá? Deus em Cristo e Jesus te abençoe. Eu quero pedir você que, novamente, fica aqui conosco. Tá? Estaremos, estamos melhorando. Melhorando para trazer para você o melhor a cada dia da parte de nosso Deus. Se inscreva. Dê seu like. O joinha, né? Bonitinho ali. Compartilhe. Seja alguém que compartilhe a mensagem de Deus. Tudo aquilo que for bom para você, compartilhe ao seu próximo. Para edificar a vida dele. Como edificou a sua também. Que a paz do Senhor que excede todo entendimento. Repouse sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre as áreas da sua vida. E que aonde está travado. Que você possa começar essa semana aplicando esse princípio bíblico. Jesus estava dizendo para os discípulos. Se preparem. Porque vai ter tipo de demônios. Que vocês vão precisarem estar preparados para vencer. O Senhor Jesus estava dizendo isso. Não basta apenas orar, queridos. Existem guerras que é necessário você vir com uma outra ferramenta para fortalecer e guerrear contra as hostes malignas. E guarda essa palavra na tela do seu coração. E tenha certeza que o Deus que te levantou. Ele é fiel o suficiente para te garantir vitória. Eu alcancei muitas vitórias através do jejum. Eu alcancei inúmeras bênçãos através do jejum. Se eu for contar nós vamos ter que fazer tantos vídeos. Mas aos pouquinhos eu posso ir compartilhando com vocês. É tantas vitórias. É tantas maravilhas através da perseverança do jejum. O jejum, como eu já disse aqui, ele não muda Deus. Ele muda você. Ele muda. O jejum nos leva a ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Faz com que nós desaparecemos e Ele apareça. Amém, queridos? Então adote para a sua vida esse estilo de vida. E cientificamente é comprovado já. O jejum rejuvenesce. E quem ia viver 50 anos passa a viver 90, hein? 90 foi exagerado, né? Mas passa a viver 60, 70, hein? Cientificamente. É por isso que aí nós vemos no mundo secular. Pessoas fazendo jejuns intermitentes. Desde o tempo dos nossos pais na fé. O jejum é aplicado. E aí nós vamos ver o quê? É um princípio que traz vida. Então eu quero dizer para você. Adote para a sua vida. É um estilo. É um estilo de vida abundante. Aonde você é abençoado, tem a sua vida por completo, transformada. Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e manifeste o poder dele sobre a sua vida, sobre todas as áreas. Deus abençoe.